O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Um abraço é o meu patrão Alô Marco Melos Divulgador moral Bota pra noê papai A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo E agora se realizando E agora se realizando Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando E agora se realizando Renilson Salles É pra dançar Mais uma Pra tocar nos paredões Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade de fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade de fazer amor Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade de fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade de fazer amor 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 Tá legal Só no batidão Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar E um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor 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 No canto bebe só, por causa desse amor Mais uma pra tocar no seu coração E para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando o cabeça E admite aí, tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e vem e volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e vem e volta pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Pra tocar no seu coração E para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando o cabeça E admite aí, tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e vem e volta pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e vem e volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira É na pisada do sucesso Tá legal Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta de ninguém Ei garçom, traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta de ninguém Ei garçom, traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Bora beber e curtir Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Espinha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisas da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Vem no sonho Vem Vem Vambora Dança porró Vem Tá legal Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Vou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Minha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Alô, diguei Alô, diguei Toca aí Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão Toca nóis, DJ A galera tá querendo ouvir Alô, diguei Alô, diguei Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nóis aí, hein Alô, DJ Breno The Best DJ Fernandes Bota pra atorar, papai Tamo junto Breno Sonsai É pra dançar Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com esse jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa o tatuagem Toda elegante Chama a atenção apenas jeito de andar Saia bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Toca nóis, DJ Tá legal Tá legal Rádio Minas FM Alô, meu parceiro JL Toca nóis, ei pai Toca nóis, ei pai Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com o sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa o tatuagem Toda elegante Chama a atenção apenas jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca nóis, DJ Toca esse som no paredão Toca aí A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar, hein Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nóis, DJ Toca nóis aí, hein Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Renews ou Salles É pra dançar E lá vem ela, hein Vem balançando, vem Só no batidão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E os vozinho na sedução Desceu da sua E volta pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Filha de papaizinho E o vozinho na sedução Desceu da sua E volta E o que? Que? Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, ninguinho, vai, vem no swing Só no batidão, é E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os vozinho na sedução Desceu da sua Ivoque pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os vozinho na sedução Desceu da sua Ivoque Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinha, vai Queca danada Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Faz isso comigo, não, linda É na pisada do sucesso Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor, volta meu amor Volta amor, volta meu amor Não faz assim, não Eu amo você, linda Eu amo você, linda Bota patora nos paredões, hein papai Renilson Salles Tá legal, tá legal É na pisada do sucesso Vem no swing Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Uísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom, cerveja gelada, eu vou lá no forró e vou curtindo Um abraço aí, alô meu patrão, alô Marquinhos É na pisada do sucesso Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky só do bom, cerveja gelada, eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Whisky só do bom, cerveja gelada, eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Abra a mala e solta o som Bota pra moer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.